Oh não, oh yeah O que o Bruno acabou de fazer? Desmontou tudo o meu cabelo, coloquei a jaqueta dele, pra ninguém ver. Pra gente poder postar uma foto, pô. Pra gente poder postar, então a gente vai tirar a foto agora. Vamos, então vamos. Agora, Xiu, ninguém comenta nada. Agora, Xiu, segredo de balada. O que? Eu não sei, eu não vi, e você finge que não viu. Olha isso aqui, a bagunça. Sim, hoje a gente tá fazendo as fotos pro álbum, pra essa minha nova fase. E vai ter DVD, dia 1º de outubro eu vou gravar o DVD. 1º de outubro, tá aí. Meu Deus, tá aí. Ansiosa? Muito. Meu, que especial. Meu, mas eu tô muito feliz, uma fase muito legal, assim, de verdade. Tô sentindo que a vibe da galera aqui hoje tá incrível como a minha. Equipe show de bola. Show de bola. O que? Eu não sei, eu não vi, e você finge que não viu agora. A noite é venenosa, a vibe é perigosa, mas o nosso lema é... Finge que não viu agora. Agora é cheio. Agora é cheio. Ninguém comenta nada, agora é cheio, segredo de balada. O que? Não sei, não vi. Finge que não viu agora é cheio. Agora é cheio. Ah... 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 O que é isso?